Olá, meu nome é Júlia Miara, eu sou professora e pesquisadora em história da filosofia antiga, mitologias e religiões comparadas e hoje nós vamos conversar sobre um tema que é muito caro para mim, muito precioso, dentro do curso Deusas, Bruxas e Feiticeiras, Histórias de Quando Deus Era Mulher. E esse tema, que é o tema da aula 1, é justamente a grande deusa e as suas múltiplas faces. E eu gosto de começar por esse tema porque dentro da história da nossa cultura, a gente tem uma ideia de um Deus que é um Deus Pai, um Deus Criador e é um Deus Universal, como se a figura divina, a grande figura que protagoniza o imaginário sagrado da nossa civilização, fosse desde o começo das eras, desde o começo dos tempos, uma figura de um Pai Criador. Quando a gente pensa em Deus, a gente pensa imediatamente nessa imagem de um senhor sentado no alto de um trono celeste ou no alto de uma montanha que governa o mundo e que, de alguma forma, é o grande regente do cosmos. Porém, para fazer esse resgate da história das mulheres dentro do contexto das narrativas sagradas e da história das religiões e da história da mitologia, é muito importante que a gente, de alguma forma, retorne a um período histórico, ou melhor, é um período pré-histórico, onde existiam sociedades matriarcais, onde existiam grupos sociais, digamos assim, matrilineares e onde Deus era mulher. É exatamente esse o ponto. Uma grande figura divina que protagoniza o nosso psiquismo, que protagonizava o nosso imaginário e, não só isso, também protagonizava o centro da nossa vida política e da nossa vida social e, sendo uma divindade criadora e mãe e mulher, de alguma forma também sustentava ideias e parâmetros e virtudes de um outro tipo de organização social. Quando a gente pensa em história, história das nações civilizadas, a nossa linha do tempo tem mais ou menos 5 mil anos. Há 5 mil anos a gente vive dentro daquilo que é chamado de história ou história das nações civilizadas. E esse período histórico tem um marco muito específico, que é a consolidação das cidades-estado, a consolidação daquilo que a gente vai entender, então, como vida urbana, vida social e, de muitas formas, hierarquias políticas e também textos escritos. Só que existe um grande período da vida humana na Terra que não é entendido como parte da história, é justamente legado a esse lugar, muitas vezes marginal, de pré-história, que foi um período muito interessante e que, para fazer essa recuperação da história da grande deusa, dessa grande figura feminina, é preciso retornar. Então, quando a gente olha, por exemplo, para 40 mil anos antes da Era Comum, 40 mil anos antes de Cristo, a gente já pode observar que a humanidade produzia diversos artefatos, dentre eles estatuetas de culto a uma grande deusa, onde essas imagens, essas figuras, elas trazem determinadas características importantes de serem analisadas. Essas grandes estatuetas dessas grandes deusas, grandes e pequenas estatuetas, elas são, normalmente, corpos femininos, corpos que representam símbolos de abundância, símbolos de fertilidade, muitas vezes também corpos grávidos, de mulheres gestantes. Então, nós temos aí um desenvolvimento da antropologia que vai se debruçar sobre a arqueologia e observar que essas figuras femininas eram figuras de culto à fertilidade. Essas grandes deusas, desde 40 mil anos antes da Era Comum, eram grandes deusas associadas à fertilidade dos corpos femininos e também à fertilidade da terra. Pois bem, conforme a gente viaja no tempo, dentro desse período histórico que foi comumente entendido como pré-história, a gente pode perceber que essa figura da grande deusa, da deusa da fertilidade, ela permanece. A partir de 10, 9, 10 mil anos antes da Era Comum, a gente tem um grande fenômeno climático no planeta que é chamado de Revolução Neolítica e esse fenômeno vai acarretar no desenvolvimento e na consolidação da agricultura. Dentro de um contexto de formação de cidades, pequenas comunidades já entendidas como citadinas, de certa forma, sedentarizadas e agricultoras no Neolítico, o culto a uma deusa da fertilidade vai prosperar, vai se desenvolver, vai florescer. A grande deusa, que no Paleolítico era uma deusa já entendida como nutriz, mãe e fértil, ela vai se tornar, dentro de uma estrutura social mais sólida, uma divindade associada aos ciclos da natureza, associada às estações do ano, às fases da lua e, mais importante, ao tempo. A deusa se torna também uma deusa dos calendários, uma deusa do tempo, uma deusa dos ciclos naturais. A compreensão dos ciclos da natureza, primavera, outono, inverno, verão, junto com o entendimento de que existe um elemento circular no tempo que permite que a agricultura seja desenvolvida, que a nutrição seja conseguida através do exercício da relação humana com a natureza. e, também, o entendimento de que os corpos são corpos cíclicos, tanto na vida humana, juventude, infância, juventude, maturidade, velhice, quanto os corpos femininos, que dentro do seu ciclo natural, assim como o ciclo da Terra, geram, geram vida. A figura da deusa na pré-história, ela ganha um estatuto social elevado. Entre 6 e 5 mil anos, antes da Era Comum, antes de Cristo, ainda no Neolítico, a gente pode observar o surgimento de uma cidade muito importante no sul da Anatólia, na atual Turquia, uma cidade chamada Satau-Ruyuki. E essa cidade é fonte arqueológica de muitos entendimentos, de uma grande compreensão para nós, hoje em dia, sobre o que foi o matriarcado. e o que foi o culto a uma divindade feminina em uma sociedade que se organizava social, psíquica e politicamente em torno dos valores consolidados pelo matriarcado e pela grande deusa. Então, vejam bem, qual o contexto que a gente tem até agora? Nós temos um amplo e rápido entendimento do que foi a vida humana a partir da relação com essa figura divina por muito tempo, desde o Paleolítico, desde 40 mil anos antes da Era Comum, uma figura feminina esculpida em marfim, muitas vezes em marfim, em pedra, em vários materiais que sobreviveram ao tempo para nos contar essa história. Essa figura feminina traz traços característicos que evocam uma ideia de fertilidade, fertilidade corporal, uma grande deusa que vai falar sobre a fertilidade dos corpos das mulheres, mas também uma fertilidade da terra. Então, por isso que é uma deusa mãe e criadora, é uma deusa nutriz, uma deusa que alimenta. E, ao longo dessa história, essa deusa vai se consolidar dentro de uma cultura agricultora. Aqui a gente está falando das comunidades matriarcais que se formam no crescente fértil. Quem quiser procurar depois na internet um mapa do crescente fértil, eu acho que pode ser interessante. É um pouco da região que vai ser chamada de Antiga Europa, por exemplo, apesar desse termo ser bastante complicado, mas um pouquinho da Oriente Médio, um pouquinho de Grécia, enfim, acho que é importante talvez buscar um mapa. As comunidades agricultoras que se formam nesse contexto nos contam uma história da possibilidade de outro modo de vida perpetuado pela humanidade por milhares de anos. Quando a gente analisa Satau-Ruyuk, que é essa cidade que eu mencionei para vocês, no sul da Anatólia, atual Turquia, a gente pode observar que as construções feitas em Satau-Ruyuk nos mostram, nos revelam um estilo de vida de uma sociedade sem classes. Um estilo de vida que traz na marca da sua arquitetura, na marca da sua construção, igualdade para os seus membros. Isso é algo que o Engels, por exemplo, vai chamar de comunitarismo ou comunismo primitivo. É muito importante perceber que as sociedades matriarcais do Neolítico são comunidades que trazem, são sociedades que trazem uma profunda marca de igualdade social, uma profunda marca comunitária e, mais do que isso, eu diria, a ideia de organismo, a ideia de integração não só entre diferentes seres humanos, mas também a ideia de integração dos seres humanos com a natureza, com o espaço natural está muito presente. Então, os símbolos que esse matriarcado e que essa grande divindade mãe evoca nesse imaginário, nesse imaginário coletivo, são símbolos que nos levam a pensar na ideia de ciclo, a ideia de que a economia cósmica é cíclica e que todo o planeta se comporta como um grande organismo. Essa ideia vai voltar em vários momentos, depois, na antiguidade, inclusive, pela própria filosofia grega, mas é uma ideia que, crescentemente, vai perdendo lugar no nosso mundo moderno, no nosso mundo contemporâneo, onde, cada vez mais, a gente se vê como um indivíduo apartado do todo, mas, de alguma forma, também sofremos consequências terríveis por consolidarmos essa ideia. A grande deusa na pré-história ou naquilo que a gente também pode chamar como a civilização da deusa, tentando reintegrar essa parte da história humana na nossa história, como a nossa bagagem cultural, histórica. A grande deusa é uma deusa dos ciclos, é uma deusa da fertilidade, ela é uma deusa com o corpo de mulher, mas ela também é o corpo do próprio planeta. Ela traz a ideia de integração, de ciclo, de organismo, de comunitarismo e ela traz a ideia de que toda forma de vida compõe um único todo universal. Um elemento importante de ser observado dentro dessa análise é a expressão artística, digamos assim. estatuetas, esculturas, afrescos, pinturas nas paredes, todo esse tipo de conteúdo, de informação que a pré-história nos legou nos mostra que não existia, pelo menos dentro desses sítios arqueológicos, pelo menos até onde a gente sabe, não existia uma ideia de trajetória do herói guerreiro. Essa ideia vai ficar muito famosa depois, muito popular na Grécia, mas não existia ainda uma ideia de herói, não existia ainda uma ideia de cultura guerreira, de cultura militarizada e mais do que isso, a própria ideia de guerra é uma ideia estranha dentro desse contexto. Satau-Ryuqy vai ser famosa por muitos motivos, mas um deles é o fato de ser uma cidade grande, digamos assim, sem muralhas. Uma cidade grande sem altas muralhas intransponíveis. O tema das muralhas intransponíveis também vai ficar muito recorrente na Era dos Heróis, por exemplo. Então, não temos pinturas e afrescos e esculturas de heróis com lanças e espadas guerreando uns contra os outros ou nenhum tipo de treinamento militar ou nenhum tipo de espaço dentro do ambiente da cidade reservado para a criação de uma elite guerreira. As pinturas nos mostram normalmente pessoas, principalmente mulheres, colhendo, plantando em atividades comunitárias. Então, a gente pode perceber através dessas pinturas, dessas informações, que o que mobilizava o centro da vida social e o psiquismo dessas comunidades não era uma ideia de guerra. E mais do que isso, o fato de uma cidade grande dentro do contexto da pré-história, claro, não ter muralhas, não ter um acampamento militar, não ter uma exaltação à imagem do herói, também nos revela uma informação fundamental para a gente entender o que foi o material do mercado. Não existia uma cultura de guerra. Uma cidade grande sem muralhas era uma cidade que não esperava ser invadida. As muralhas, elas cumprem um papel fundamental, elas existem justamente como um mecanismo de defesa. Uma cidade grande do porte de Satau-Ruyuki sem muralhas denota uma cultura que também vai ser chamada de paz primitiva. Então, só para a gente dar contorno e entender do que a gente está falando, o matriarcado, a grande deusa, a ideia dos ciclos, a contagem do tempo, a passagem dos momentos naturais da vida humana, as transições naturais dos corpos, juventude, maturidade, velhice e morte, organismo, ser humano, natureza, tudo isso dentro de uma análise de um contexto do que seria a civilização da deusa, traz para nós hoje talvez uma ideia fundamental que foi perdida na nossa sociedade, mas de que somos parte do todo, o todo é parte desse um, é indissociável e uma vida humana saudável é uma vida vivida em coletividade e vivida em respeito também aos ciclos naturais. O matriarcado nos traz isso, o mundo que foi outrora governado por essa figura da grande mãe universal, da grande deusa, da grande criadora, nos denota, nos revela uma outra economia cósmica, nos revela um outro modo de vida, um outro modo de vida que foi chamado de matriarcado, poderia ter outro nome, comunitarismo primitivo, paz primitiva, mas que talvez tenha algo a nos ensinar ainda hoje em dia. O convite hoje foi para que eu viesse aqui nesse módulo o que é falar justamente o que é feminismo. Essa é a pergunta que eu deverei tentar responder. E eu gostaria de dizer, bom, a pergunta é pela busca de uma definição, o que é, eu deveria dizer, é tal coisa. E a primeira coisa que eu queria dizer é que depende, evidentemente, depende de quem define, porque não existe definição isenta. Toda definição carrega as opiniões das pessoas, as suas ideologias, as suas visões de mundo e de modo que define-se conforme as nossas expectativas com relação àquilo que a gente está definindo. então ao invés de começar a definir o feminismo por aquilo que eu entendo, eu vou começar pelas definições de quem resiste ao feminismo, de quem reage ao feminismo. A minha proposta hoje, na verdade, é assim, ao invés de ficar aqui com vocês, desenvolvendo uma série de teorias, de definições, recorrendo a centenas de autoras e etc., eu tenho uma proposta que é uma proposta conceitual e que ela é mais ou menos a seguinte. O feminismo é uma reação aos sexismos nas suas mais diferentes manifestações e a gente aprende muito sobre ele tanto conceitualmente quanto historicamente, socialmente, à luz da rejeição ao feminismo, à luz do antifeminismo. Então, o que eu quero hoje é dizer que esse par hoje, sobretudo, e agora a minha fala está muito localizada no tempo presente, a minha fala está muito localizada no Brasil de 2020, pensar feminismo é também tentar entender as razões do antissexismo contemporâneo, sobretudo no Brasil. Então, eu vou propor nesse começo, nessa primeira parte da nossa conversa, mostrar um pouco a vinculação entre essas duas coisas. Então, eu vou começar com o antifeminismo. Vou falar de antifeminismo é um pouco indigesto, evidentemente. Então, vocês me perdoem pelas imagens, mas eu acho elas importantes. Toda a minha fala está estruturada em cima desse vídeo, que eu acho que vocês se lembram dele, é um vídeo que circulou recentemente, não faz muito tempo, que ficou com esse título, Bolsonaro, o leão contra as hienas, ele foi retirado do ar, logo na sequência, as histórias vocês sabem, mas eu queria que a gente prestasse atenção nele, porque ele tem uma carga simbólica muito potente, e ele é um caminho infelizmente interessante para a gente pensar nesse embate, nesse par conceitual feminismo-antifeminismo. Vamos lá? Se inscreva no canal. O Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. Como eu disse, eu proponho que a gente entenda a carga simbólica do vídeo. De tais para frente, é muito interessante que ele termine no encontro com uma leoa, com a bandeira do Brasil atrás. Mas o que ele está construindo? Ele está construindo muita coisa. Ele está construindo muita coisa porque as mulheres aparecem, nós as feministas, e é claro que eu não posso dar uma disentona, a minha fala é toda construída a partir de uma militância e de um compromisso com as teorias feministas da minha parte. As feministas aparecem ao lado de quem? Quem são as hienas? As hienas são o Supremo Tribunal Federal, as hienas são os partidos políticos, e se vocês olharem com cuidado é interessante porque não tem exatamente um recorte ideológico nesses partidos, aparece o PT, mas também aparece o PSL, o que me faz pensar que são os partidos de uma maneira geral. As mulheres aparecem, as feministas, então, junto do Supremo, dos partidos políticos, da mídia, e a mídia também num espectro, eu diria, razoavelmente amplo, num leque ideológico, vai da Folha, o Estado, a Globo, enfim. A gente aparece também junto das centrais sindicais, ou seja, das pessoas que lutam e se organizam pelos direitos dos trabalhadores, CUT e Força Sindical, e também ao lado da ONU. Tem um leque de inimigos aqui sendo construído, e o que me interessa é perguntar por que as feministas aparecem junto dessas figuras, que são, se a gente olhar com cuidado, são as instituições mais caras, mais longamente estáveis ou não, do Estado Democrático de Direito. A divisão entre os poderes, então, a figura que zela pelo judiciário, pela preservação dos direitos, o Supremo, os partidos políticos, essenciais numa democracia representativa, baseada em partidos, as instituições da comunicação e da informação livre, claro, vamos contar com isso, a nossa imprensa, os organismos internacionais, representado pela ONU, e as associações de lutas pelos direitos dos trabalhadores. A pergunta um pouco, e eu queria conversar um pouco com vocês, é por quê? Eu acho que a gente, então, compreende, começa a pensar sobre os sentidos do feminismo contemporâneo à luz, um pouco a contrapelo de como se vem construindo o antifeminismo recente no Brasil. E o que eu vou tentar mostrar é que essa história é longa aqui, né? Isso não aconteceu da noite para o dia. Então, é um pouco essa a minha proposta. Então, essa é a pergunta, né? Por que estamos todos juntos, né? Aqui. Contra quem? Contra o patriota comprometido. O patriota comprometido, ele tem uma leoa. É super importante. Esse final, ele não está ali à toa. Tem uma outra peça de campanha, que eu não sei se vocês se lembram, de um funk. O funk do MC Reaça, que fez muito sucesso na campanha do Bolsonaro em 2018. E que hoje, cada vez que eu ouço e assisto esse vídeo, eu vejo que ali estavam contidos todos os elementos fortemente ideológicos do Brasil que hoje se apresenta. Que é um Brasil que é, ao mesmo tempo, antifeminista, anti-instituições do Estado Democrático de Direito. Mas que ele tinha, esse vídeo, ele tinha também, né? E continua a ter uma carga simbólica reveladora que eu acho que também vale a pena, né? Da gente acompanhar aqui. Que é o... Isso eu acho que a gente não precisa submeter as pessoas há muito tempo a ele, porque é um pouco complicado. É o proibidão do Bolsonaro. Como eu disse, me desculpem. Mas eu acho que é disso que se trata. A gente não pode, pelo bem da teoria, esconder o tamanho do problema. O tamanho do problema é esse aqui, ó. Ele veio quente e hoje tá fervendo Ele veio quente e hoje tá fervendo Quer desafiar? Não tô entendendo Pra votar Bolsonaro, minha mão já tá tremendo Dô pra cuti, pão com mortadela E pras feminista, ração na tigela As mina de direita são as top mais belas Enquanto as de esquerda tem mais pelo que cadela Bolsonaro, salta de paraquedas Bolsonaro, capitão da reserva E o Bolsonaro casou com a Cinderela Enquanto Jean Wyly só tava vendo novela Maria do Rosário não sabe lavar panela Jandira Feghali nunca morou na favela Luciana Genro apoia o sem terra Mas não dá o endereço pra invadir a casa dela Essa juventude só se degenera Pega o Paulo Freire e manda pra estratosfera A gente não sabia ainda em 2018 que o Paulo Freire ia ser Ia encarnar a figura da esquerda degenerada Mas já tava aqui O feminismo é sempre Só pra contar um pouco o que eu tô fazendo Ele é sempre uma luta no campo simbólico Por isso a gente precisa estar muito atentas E atentos Porque o feminismo é para todos E todas e todes A essa carga simbólica que tá operando aqui O que que tem aqui? Quais são os estereótipos que tão operando aqui? Dopracute, pão com mortadela Voltou, né? Centrais sindicais Confusão louca, né? Pras feministas Eu dou ração na tigela As min... Hã? É a cadela A cadela A cadela Ração na tigela Tá que as minas de direita São as top mais belas Enquanto as de esquerda Tem mais pelo Que cadela Acho que são várias coisas muito interessantes, né? A primeira é, de novo Tá junto Das lutas Trabalhistas É curioso demais Sair da CUT E parar Nas feministas Que tem mais pelo que cadela Vamos guardar isso Né? Isso não é sem razão É porque, de fato Se a gente olhar Pra todo o movimento De mulheres Do século XX Ele é um movimento No Brasil No ocidente De maneira geral Mas vamos ficar no Brasil? Que eu acho que a gente Sempre vai tão longe, né? Tanto na teoria Quanto na prática O tema do feminismo É um tema que a gente Não precisa ir longe Né? Porque o Brasil É um país Muito importante No campo das lutas feministas Nós temos um movimento De mulheres E teoria feminista Produzida e reconhecida No mundo inteiro Né? A pauta Pelo direito No campo do trabalho É uma pauta muito antiga E orientou o movimento feminista No Brasil E no mundo Desde sempre Não é à toa Que aparece aqui junto Como inimigos Né? Agora estou interessada No avanço Do simbólico As minas de direita Elas são belas E as de esquerda São cachorras Então também É alguma coisa Muito importante Porque o feminismo Está diretamente Vinculado À esquerda E a uma esquerda Que é uma esquerda cadela Uma esquerda Que invade A esquerda Que rouba a terra Que rouba a propriedade Vem junto De um discurso Altamente patriarcal Que E também Altamente conservador No campo Da divisão E da distribuição De renda A Maria do Rosário A Jandira Feghali Essas mulheres São o que? São essas que estão Né? Junto Com as lideranças Que querem acabar Com o que? Com a propriedade Também não é sem razão Porque as feministas Brasileiras Durante toda a construção Do movimento social E da teoria No Brasil Disseram Nas mais vertentes Mas nas mais diferentes Vertentes Que a luta feminista É também Uma luta Pela Igualdade Que não existe Luta feminista Luta pelos direitos Das mulheres Sem uma luta Que tenha O capitalismo Como uma fonte Importante De crítica E objeção Então também não é A toa É impressionante A potência Ideológica Do Rapaz Do MC Reaça Porque ele de fato Está traduzindo As nossas lutas E as nossas pautas Tem uma outra coisa Interessante Que é aí A imagem Do oposto O Bolsonaro O Bolsonaro Que lá no vídeo Era o leão O vídeo é posterior O vídeo é de outro dia Do ano passado O Bolsonaro Que era o leão Ele aqui Ele salta de paraquedas Que é uma coisa Masculina Tão Tão simplória Que ele salta De paraquedas Mas não é tão simplória Assim porque ele também É um cara Vinculado Ao exército Então o paraquedas Aqui também tem a coisa Da virilidade Do ataque De quem vem por Em cima Quem salta E faz o que Com quem está embaixo Porque ele é um capitão Da reserva O Bolsonaro Salta de paraquedas Bolsonaro Capitão da reserva E o Bolsonaro Casou com A Cinderela Enquanto o João Willis Estava vendo novela Eu gosto muito Da ocorrência Da imagem Da Cinderela Aqui Vamos pensar Em todos os Estereótipos Em jogo Acho que o primeiro Mais simplório Assim Mais Evidente É o de Dois tipos De mulheres E de novo Não é à toa Que isso está aqui Porque esta também Tem sido A desconstrução Dessa oposição Simples Tem sido também Uma luta feminista Muito antiga Como se houvesse Dois tipos De mulheres A Cinderela Vamos lembrar Da Cinderela Cinderela É um mito antigo Acho que a A ocorrência Mais antiga Escrita Da Cinderela Pelo Perrot É de 1697 Olha como isso está Presente No imaginário E Parece Que não é Um mito Porque é um conto De fadas Tão reiteradamente Escrito Transcrito Repensado Filmado Encenado Está no imaginário Da gente De tal modo Encruado Mas parece que não é só No ocidente Que tem ocorrências Eu vou poder dizer isso Em breve Porque eu estou estudando Isso agora E enfim Espero poder contar isso Mais para frente Num curso Parece que tem na China Um muito antigo Do século IX Muito parecido Dessa figura Que é muito Bela Que é tornada Uma serviçal Pelas Irmãs Mas A madrasta As irmãs Mas Que são Feias Como as feministas Que tem mais pelo que cadela E a Cinderela Em contrapartida É aquela mulher Bela Mas que foi Escravizada Pelas feministas Que tem mais pelo que cadela Condenada A fazer os serviços Domésticos Como uma empregada Coisa que ela não devia fazer Porque se ela é Uma mulher tão bela Ela deve casar com o príncipe E ter serviçais Logo É claro Que Né A pauta Vai se fechando Com uma clareza Extraordinária Quem é Né Bom O fim da história da Cinderela Não interessa pra gente Mas ele tá lá Né No vídeo do leão Encontrando com a leoa Claro Evidentemente Esse é o primeiro estereótipo Mais simples E é uma luta antiga Como eu disse Né É Se ele aparece aqui É em resposta A uma demanda Que Ela apareceu Em vários lugares Também Do mundo Em momentos diferentes Mas que talvez esteja Esteja No nosso imaginário Aqui Mais recente Esteja concentrado Né Na famosa frase Da Simone de Beauvoir Não Nos tornamos Não nascemos mulheres Nos tornamos mulheres Eu vou propor Que a gente veja A construção Né Dessa dupla Antagônica De mulheres As cadelas E a cinderela Né Como alguma coisa Que é uma reação A uma contestação Da ideia Né Propriamente feminista Que aparece nos movimentos sociais E na teoria feminista De que o gênero é Uma construção social De que a mulher É alguma coisa Que se constrói Quando nós dizemos isso Por alguma razão Por alguma razão A sociedade Tenta nos expelir Tenta nos transformar Em cadelas Tenta nos colocar Junto Do que há de pior Na humanidade Tenta nos transformar Em bruxas A ideia A ideia da Beauvoir Ela é muito antiga Beauvoir Só foi um gênio Que falou Numa frase Num livro Extraordinário Alguma coisa Que as mulheres Estavam dizendo Há muito tempo E foram Amplamente Castigadas Presas Encarceradas E queimadas Por questionar Que o ser mulher É um estereótipo Aqui está o grande problema E por que que Assim O simples questionamento Dos papéis sociais Porque é isso Disso que se trata É isso que está Na frase da Simone Não nos nascemos Nos tornamos É um questionamento Do gênero Não naquilo Que ele tem Propriamente De biológico A gente pode voltar A falar isso Já já Não queria parar Muito aqui Eu queria só pensar Que o que ela está Questionando É que o gênero São papéis Ser mulher É ser mulher Numa dada cultura Num conjunto de valores E ter que Viver conforme Certos padrões E papéis sociais Que a sociedade Aprontou Né Pra gente Com os quais A sociedade Nos esperou E a gente Chegou na sociedade Com ela Nos esperando Com esses papéis Confrontar Esses papéis Tem sido Historicamente E no Brasil Contemporâneo De uma maneira De uma maneira gritante Tem sido recebido Com muita violência Por isso que eu estou propondo Que a gente veja o feminismo A contrapelo A luz do antifeminismo Daquilo que ele suscita Como reação O que tem também O que tem também Nas imagens Aqui nos estereótipos Rondando O MC Reaça Acho que tem uma outra coisa Que é devedora Que é devedora dessa Que eu vinha dizendo Primeiro Que a Cinderela Ela é doce Ela é caseira Ela espera o príncipe Que cai de paraquedas Sobre ela Naturalmente Como sobre toda a sociedade E tem um outro estereótipo Antigo operando Muito antigo Dos papéis sociais Criado em cima De um par De antagonismos Que é razão Emoção Razão Objetividade Subjetividade Privado e público E aí eu queria também Falar um pouco Desses pares O que eles nos dizem Com muita Frequência Desculpe É muito antigo Essas também são pautas Muito antigas Das lutas E das teorias feministas Eu vou falar depois Um pouco desse Embricamento Entre prática E teoria feminista Entre movimento social Feminista E teoria feminista Mas já aparece Desde há muito Um questionamento Feito pelas mulheres De que esses pares Antagônicos Razão Emoção Objetivo Subjetivo Eles Perpetuam O mito De que a mulher Está sempre No lado Mais desvalorizado Desses polos Desses polos Se a sociedade Valoriza A razão Quem está Nesse lugar É o homem E a mulher É o que? É afeto É subjetividade É emoção É emoção É coração É cinderela Esse par Conceitual Que está vinculado Com a ideia De que o homem Também está No lado Do objetivo Porque a razão É objetiva A razão Dá padrão A razão É cálculo A razão É estratégia A razão É jogo Desse lado Os homens Estão Em contrapartida Com as mulheres Que são Subjetivas Isso quer dizer Que elas Têm uma Racionalidade Precária Ser cinderela É igual A ter Uma racionalidade Precária Tanto do ponto De vista Moral Quanto do ponto De vista Político Como isso Se manifesta Em termos Práticos Em termos Concretos E na história No fato Por exemplo De que as mulheres E vamos continuar No Brasil Como eu disse O Brasil é fértil Não precisa ir longe No fato De que as mulheres São subrepresentadas Na política Que o que é O campo Da política É o campo Do jogo É o campo Da estratégia É o campo Da razão Instrumental Não é assim Que a gente Vincula a política Mas nós Não somos precárias Do ponto de vista Da racionalidade Técnica Instrumental E estratégica Ou da racionalidade Instrumental Sim Porque ela faz O que é preciso Para ganhar o jogo E nós também Porque temos coração Talvez não saibamos Muito bem Fazer o jogo Da estratégia Até o fim E é interessante isso Porque se a gente Olhar como isso Está enraizado Nas nossas práticas Desde muito cedo Basta entrar Numa loja De brinquedos Quem já entrou E quem entrou Recentemente Numa loja De brinquedos Primeiro Primeiro que ela Tem um impacto De cores Assustador Porque o lado Dos meninos É colorido O lado dos meninos Tem azul Tem amarelo Tem vermelho E o das meninas É Desesperadamente Cinderela Desesperadamente E nós estamos Exatamente Em 2020 É no lugar Dos meninos Que tem os jogos Que tem as bolas Que tem tudo aquilo Que desenvolve O pensamento Estratégico E do lado Das meninas Tem os bebês Tem os carrinhos Tem as banheirinhas Tem aquelas coisas Todas A persistência Desse campo simbólico Numa loja De brinquedos No século 21 É a persistência De uma É a rejeição A incapacidade De uma sociedade De mexer Com esses papéis Não é à toa Que a reação É tão violenta Que a gente Vira a cadela A pergunta Tem que ser assim No que que a gente Tá mexendo Propriamente Porque É verdade Que a gente Tá mexendo Voltando lá Pro par conceitual A gente tá mexendo Nesse campo Tão desigual Que é o da política Como eu vinha Dizer É surpreendente Eu não vou dar números aqui Mas todas nós sabemos Todos nós sabemos Como as mulheres São representadas Em todos os poderes No Brasil Todos Essa semana Saiu uma pesquisa Muito preocupante Sobre as mulheres No judiciário Nós não estamos Em quase nenhuma Instância decisória Importante Na política Nós sabemos No legislativo Nós sabemos No executivo Nós sabemos Agora O mito Da precariedade Racional da mulher Também tá Em outros lugares Também tá No fato Por exemplo De que Embora a gente Tenha tido Um avanço Extraordinário No século XX Com relação A educação Das mulheres As mulheres Estão Onde? Em quais carreiras? Vou dar o exemplo Da Unicamp Que é a instituição Na qual eu trabalho Mas ela é Um caso Só exemplar Do Brasil inteiro As mulheres Estão Massissamente Nos cursos De pedagogia E enfermagem São os dois Cursos Com presença Maior Esmagadora A maioria De mulheres Casa de 80% Pra cima A outra ponta Eu vou pegar Só as duas pontas Pra gente entender Como é que o estereótipo Tá operando A outra ponta É Matemática Física Engenharia da computação As engenharias em geral Ou seja Todas aquelas carreiras Que exigem Cálculo Estratégia Pensamento especulativo Nós estamos Nas carreiras Tradicionalmente Vinculadas A Cinderela Ao cuidado Pedagogia Vinculada Ao cuidado A psicologia Desculpa É que na Unicamp Não tem psicologia Mas se você pegar No caso da U Você vai ver Que a mesma coisa Também tá na psicologia E a enfermagem Dentro da medicina É interessantíssimo Ver onde as mulheres Estão Onde elas não estão Repete a mesma ideia Nas carreiras Digamos Nos cursos Mais disputados Mais difíceis De cirurgia Cirurgia do cérebro Por exemplo Neurologia As mulheres não estão Mas elas estão Massissamente Na enfermagem De novo O jogo do cuidado Porque essa cisão Entre a razão e a emoção O objetivo Subjetivo O cálculo É uma cisão Entre as instâncias As instâncias decisórias Da sociedade E os lugares de cuidado Tradicionalmente Reservados A nós Então eu De novo Voltando Pro vídeo Essa oposição Simploríssima Ela é também Uma resposta Ao fato De que A luta feminista Sempre foi Uma luta Por desfazer Esses estereótipos A fim De que Claro Se possa construir Uma sociedade Mais Igual Mais Igualitária Mais Distribuída E menos Pautada Por papéis De gênero Que a gente Absorve Ao abrir Os olhos Ao pisar No mundo Eu sou a Nina Silva Sou Uma especialista Na área De transformação Digital E novas Tecnologias Isso Desde ali Do início Dos anos 2000 Então Como eu costumo dizer Eu vi o Big Bang E vivenciei O Big Bang Dentro de uma sala De De TI E venho acompanhando Não somente como profissional Mas principalmente Enquanto mulher Enquanto uma pessoa preta As transformações Que a gente vem vivendo Ao longo das últimas décadas Principalmente Nesse lugar Do autoconhecimento Nesse lugar Onde a gente Começa a olhar Muito mais pra dentro Pra poder Entender E fazer revoluções Muito mais rápidas No âmbito Enquanto sociedade E aí Falar Do tema De equidade De gênero Falar Da importância De mulheres No mercado De trabalho É olhar Pra essas revoluções Ao longo Dos séculos E entender Como que O que são As nossas relações sociais Como que elas Estão baseadas Interferem Em todas as instituições Seja no âmbito público Seja no âmbito privado As instituições Que nós Fazemos entre nós Os grupos Os projetos As associações Como que a gente Tem um pano de fundo Que são As relações sociais E como que elas São estabelecidas E esse lugar Do gênero É um lugar Extremamente básico E estrutural Da nossa sociedade Pra gente entender Como que realmente Várias Questões de acessibilidade E não acessibilidade Aceitações E não aceitações Respeito Estão em todo momento Nessa trajetória Enquanto mulher Então O diálogo Ele é necessário Não somente Nos tempos Do hoje Mas é necessário A gente olhar pra trás E ter sempre Esse olhar De identificar Como que esse Autoconhecimento E o respeito Para com o outro Para com a outra Também dita Revoluções Num âmbito Muito mais abrangente Do que a gente imagina Bom Eu sou Margarete Goldenberg Eu sou psicóloga Educadora Pós-graduada Em responsabilidade social Direitos humanos Tenho uma longa carreira De mais de 27 anos Apoiando as empresas O mundo corporativo Avançar em temas Relacionados A direitos humanos Então Deixa eu até legal Contar um pouco Como que surgiu isso Eu sou uma mulher Branca Hétero Cis Privilegiada Mas a injustiça social Me incomodou Desde a adolescência Meus pais nem entendiam Muito bem De onde veio Aquilo encomo Mas para vocês Teram uma ideia Eu comecei Como voluntária Da antiga FEBEM Aqui em São Paulo Há 16 anos Porque eu percebia Com clareza As injustiças Da sociedade Que algumas pessoas Tinham mais facilidade Outras não Outras barreiras E eu comecei A me formar Me desenvolver Nessa área E atuar Até que eu cheguei A um ponto Da minha vida Eu comecei trabalhando Em instituições De terceiro setor Eu achei que Através de ONGs Eu poderia Ajudar A ultrapassar A transformar A sociedade Dar mais direitos E equidades E aí eu observei No meu relacionamento Com empresas Que ali tinha Um canal interessante Eu falei Nossa Num país como o Brasil Onde a gente Não tem Políticas públicas Que garantam Um bem-estar social Para todos e todas Com a eficiência Que deveríamos ter A força transformadora Das empresas É imensa Se eu dedicar Meu expertise Meu know-how Para apoiar As empresas Na promoção Dos direitos humanos Tanto para fora Das empresas Quando a gente fala De responsabilidade social Relacionamento Com a comunidade Investimento social Privado Como para dentro Quando a gente olha Para a diversidade Equidade Inclusão Eu acho que a minha força Vai dar muito mais tração Para essas transformações Do que se eu ficar atuando De outras formas Em ONGs E aí eu mudei Toda a minha carreira Criei uma consultoria Hoje eu atendo Mais de 60 empresas Apoiando exatamente Em jornadas De diversidade Equidade Inclusão Não somente com gênero Trabalho com todos Os grupos sociais E um desses clientes Foi um grupo de empresas Em 2014 Que me procurou Para criar um movimento Em prol da equidade De gênero Com um olhar Bem interseccional A gente vai falar Isso posteriormente Mas que fosse um espaço Onde as empresas Pudessem construir Uma inteligência coletiva Tanto para identificar Os desafios das mulheres No mercado de trabalho Como para criar soluções E ações intencionais Para que esse avanço Fosse mais acelerado Esse movimento Chama o Movimento Mulher 360 Hoje são 101 empresas Que nós estamos juntos Cresceu muito Nos últimos anos E o meu aprendizado Vem do meu estudo Do meu know-how Mas veio principalmente Da vivência Com as mulheres Com as áreas De diversidade e inclusão Nas empresas Com os homens Que tem que estar envolvidos Nesse tema E é exatamente Isso que está conectado Até com essa questão Que a gente está abrindo Aqui hoje Por que falar De equidade de gênero O que isso tem a ver Com homens O que isso tem a ver Com mulheres As inequidades sociais Elas levam A um país A sociedade Menos justa Isso impacta Isso impacta A todos Um país Ele não é O oposto De um país pobre Não é um país rico É um país justo E quando a gente Não tem direitos humanos Garantidos para todos Para todas Para todos Com as mesmas oportunidades Sem inequidades Sem inequidades Com justiça Com segurança Esse país não é justo E o impacto disso Negativo É para todos Homens Mulheres Então assim Conhecer Como que isso se dá Na sociedade De onde nasceu Onde nós estamos hoje De como avançar Que isso é coletivo Estrutural Faz com que A gente compreenda Primeiro que não é culpa nossa Nós mulheres As inequidades Muitas vezes Mulheres negras Inclusive A gente sempre acha Que nós não somos competentes O suficiente Que a gente não se dedicou O suficiente Que a gente que deu moleza Por isso que a gente Foi discriminada Assediada Se a gente não entende Que isso é estrutural E coletivo A tendência é que a gente Se culpe A nós mesmos Então isso é fundamental Para as mulheres Para os homens Porque as inequidades E é pouco conhecido isso A equidade de gênero Não favorece só mulheres A equidade Ela é Na verdade Benefício Para todos E para todas Homens também São severamente Vítimas Do patriarcado A gente vai falar Sobre isso também Isso é pouco falado Mas também são Então é legal A gente poder falar Sobre isso Primeiro vamos falar De equidade A gente precisa entender Porque se a gente Abre o dicionário Alguns dicionários Equidade e igualdade Estão como sinônimos E muitas pessoas Usam como sinônimo Equidade e igualdade Então a gente precisa entender Porque realmente Essas duas palavrinhas E a forma como a gente Age em função delas Diferencia Toda a realidade Igualdade É quando a gente Entende que todo mundo Independente de onde nasceu Da cor da pele Da raça Se é mulher ou homem Da orientação sexual Da identidade de gênero Todo mundo tem as mesmas oportunidades Partem do mesmo ponto de partida No que eu chamo da corrida da vida Que aí inclui sobrevivência Mundo do trabalho E tudo mais E portanto basta eu dar As mesmas condições As mesmas mudanças com a diversidade e a inclusão. E essa é a tendência. As pessoas, inclusive, falam com muito orgulho. A Tia Nena já ouviu. Ah, eu acho que todo mundo é igual. No Brasil não tem raça, só existe a raça humana. Basta respeitar todo mundo. Não precisa ficar olhando as pessoas com as suas diferenças. Precisa. Porque é verdade. Nós temos uma parte dessa realidade, é a igualdade. Nós somos iguais perante a lei, a não discriminação, aos direitos. Mas nós não somos somente iguais. Nós precisamos reconhecer as nossas diferenças. Então, eu ter nascido num bairro de classe média, e até tem um estudo interessante de Harvard que compara, correlaciona o CEP da onde a gente nasceu com o nosso futuro profissional. Eu queria muito fazer isso em São Paulo, no Rio, comparar CEPs. Então, o CEP da onde eu nasci interfere diretamente nas oportunidades que eu tive, de educação, de saúde, de oportunidade, de rede de relacionamento. O CEP de uma pessoa que nasceu em Paraisópolis, a pessoa que nasceu lá, o destino dela, as oportunidades e garantia de direitos é muito diferente. Então, só para dar um detalhe, um elemento, o CEP, mas a cor, a família, a religião, os valores, as crenças. Se eu nasci na área urbana, se eu estou lá na área rural, no interior do Maranhão, raça, gênero, orientação sexual, identidade de gênero, se eu tenho uma deficiência, eu não tenho. Então, é impossível a gente lidar com seres humanos, falar de direitos e oportunidades, se a gente não olhar as diferenças. E equidade é isso. Eu parto o meu olhar valorizando as diferenças e entendendo. Como as pessoas estão saindo nessa corrida da vida, em pontos de partida diferentes, eu tenho que reconhecer, valorizar essas diferenças e dar oportunidades que viabilizem, que elas verdadeiramente saiam do ponto de partida igual. Não é nem à frente e nem atrás. Ah, porque muita gente fala, quer dizer que é café com leite, para essas pessoas eu vou dar... Não, não é isso. Não é para ela sair na frente de homens brancos, por exemplo, mas para ela sair no mesmo ponto. Porque aí, todos saindo no mesmo ponto de partida, aí sim, quem vai ganhar a corrida vai depender de performance, de mérito, de dedicação e tudo mais. Então, essa é a diferença de igualdade e equidade. Queria ouvir a Nina também, depois a gente fala um pouco de gênero. Bom, a Margarete trouxe elementos fundamentais, que é a gente entender como que a gente chega num lugar equânime, num lugar balanceado, num lugar equilibrado de acesso. Então, quando a gente olha a igualdade como um termo que hoje é extremamente banalizado, porque somos iguais perante a lei, que lei é essa? Como nós somos julgados? Se você é uma pessoa negra e estava ali homem, e olha que a gente tem aí uma questão dos homens negros também seríssima em relação à falta de acesso e também violência na sociedade. Então, se você é um homem negro, às 10 horas da noite, numa rua, e aconteceu um assalto naquela rua, naquele momento, certamente já vão te pré-julgar como a pessoa ali suspeita de ter cometido. Então, uma coisa é quando a gente acredita que o que está escrito pode ser colocado em prática. Outra coisa é a gente olhar a prática e ver realmente se a gente consegue escrever uma outra história. A gente consegue realmente escrever essa história de igualdade. E trazendo um pouco o que a Margarete falou em relação a contexto, conjunturas, além do CEP, a gente tem estudos no Brasil que comprovam que se a pessoa nasce num lar que tem vulnerabilidade social, majoritariamente ela leva ali nove a dez gerações para que essa mobilidade social aconteça. Então, sim, na maioria dos lares no Brasil, se você nasce pobre, você tendenciosamente, a sociedade te leva a morrer pobre. Aos seus filhos ainda terem a dificuldade e falta de acesso a questões básicas, desde segurança até insegurança alimentar, insuficiência alimentar. E esse contexto está ali estruturado em várias camadinhas que a gente vai falar posteriormente na sociedade e a gente não pode simplesmente negar e achar que igualdade é para todos. E quando a gente está nesse contexto de a gente chegou no lugar e agora eu vou ter uma vida que eu vou conseguir percorrer, eu também tenho que entender que, mesmo saindo desse lugar de partida do homem branco, essa trajetória pode ter buracos, pode ter muros, pode ter alguém puxando ali, não deixando eu andar na velocidade, porque, e aí trazendo as empresas, muitas das vezes as empresas estão em processos de inclusão e diversidade, mas elas não estão inserindo o diversidade e inclusão na sua cultura. Então, quando não se insere na cultura, você não está preparado para fazer o onboarding, a entrada de novos funcionários colaboradores, já entendendo que aquela cultura daquela empresa é inclusiva para todas as pessoas. E ali, independente da pessoa ter conseguido, daquela, vamos colocar ali, uma mulher, trazendo um exemplo mais prático, uma mulher conseguir chegar em cargo de gestão. Ela chegou no cargo de gestão, ela olhou para o lado, não tem nenhuma outra mulher em cargo de gestão. Quais são as regras que estão nessa empresa para que ela consiga, intencionalmente, trazer mais mulheres, e não somente ela, toda a estrutura da empresa, trazer mais mulheres também para aquela posição. O que ela vai enfrentar, não somente porque ela conseguiu entrar, mas daquele caminho em diante, se ela vai conseguir ter o desenvolvimento de carreira e acelerações necessárias para que ela chegue no âmbito de liderança e que ela entenda essa jornada, não somente no âmbito dos desafios de ser uma mulher, mas dela poder se desenvolver com o olhar de que, agora sim eu vejo que tem equidade para eu poder tratar não só das minhas subjetividades, das minhas similaridades enquanto grupo, enquanto gênero, mas também enquanto um ser humano, um organismo vivo daquela instituição. O dia que a gente conseguir, não mais ter que todo momento pontuar questões de gênero, questões de raça, questões de outras vulnerabilidades que a gente sofre por falta de acesso. E aí é muito bom pontuar também a questão de minorias e acesso minorizado. Então, nós normalmente, quando falamos dessas pessoas diversas, a gente está falando de grupos sociais majoritários. Na sociedade brasileira, a gente tem mulheres de mais de 51%, pessoas negras são 56% da população brasileira. Então, a gente está falando de grandes maiorias que não são inseridas num contexto realmente provocativo de trazer uma vida melhor para todas as pessoas. E, normalmente, essas pessoas estão na base da pirâmide socioeconômica, falando ali de renda, de salário, equidade, paridade de salários. Essas pessoas estão nessa base da pirâmide. E quando a Margarete traz que se a gente provocar a intencionalidade da equidade para esses grupos que não têm acesso, são grupos majoritários que estão minorizados de acesso. Então, se eu impulsiono esses grupos, eu estou alavancando uma pirâmide inteira ou qualquer que seja a figura geométrica. Então, falar de equidade, a gente precisa falar em todos os âmbitos. Qual realmente tem sido... eu consigo trazer para o mesmo ponto de partida, mas eu consigo desenvolver, acelerar e acompanhar essa jornada dessa mulher? Quem vai entrar no meio do caminho dessa mulher para ajudar e não para embarreirar outras possibilidades, outras oportunidades? Então, essa discussão de equidade aprofunda muito mais e ela olha muito mais para as nossas diferenças de uma maneira positiva e propositiva do que simplesmente a gente ficar no campo de somos todos iguais, e aí a gente cai em várias enrascadas, somos todos humanos, todo mundo tem capacidade cognitiva para fazer, é só se esforçar que você consegue. Olha, não sei quem e como conseguiu. Olha a Nina! Olha a Nina, está vendo? Porque ela não se vitimizou. Então, eu acabo escutando muito isso e a gente precisa entender que as exceções legitimam a regra e não o contrário. As exceções não devem ser referências para mártires. Então, eu tenho a referência de um Obama quer dizer que em qualquer país, em qualquer situação, em qualquer momento histórico no mundo, a gente consegue eleger novamente um presidente negro? Dificilmente a gente vai ter a mesma trajetória e as mesmas questões políticas e o terreno que ali havia para que aquele momento histórico acontecesse. Então, a gente precisa também ser generosos, generosas e entender que o contexto de equidade ele é muito mais complexo, por isso que muitas vezes leva a preguiça das pessoas de trabalhar, mexe com privilégio, mexe com estruturas sociais, mas mexe para um lugar melhor, para a gente ir para um lugar melhor. E geralmente as pessoas, elas têm um olhar para a própria realidade e partem dessa questão da história única. eu chamo de data eu, que tem o data popular, o data eu é aquele que você não estuda, não aprofunda dados, você tem a sua experiência, você generaliza e explica esse dado. Então, eu escuto muito de gestores, às vezes me mandam conversar, vai conversar com o CEO de tal empresa, porque ele é muito resistente, vê se você consegue fazer ele entender que esse tema é importante e tal. E aí eu vou lá e ele me explica, eu não entendo que a gente tem desigualdade de gênero. A minha esposa, olha, ela é uma dona de casa, uma mãe como ninguém, ela só faz isso, ela não quis nem estudar, porque biologicamente as mulheres, elas nascem com esse instinto de criar filhos, é igual ao animal. Ele fica me explicando sobre as mulheres. E vou te contar uma coisa, ela não trabalha e ela é muito feliz, muito feliz. E aí eu sempre falo, nossa, gostaria muito de conversar com a sua esposa. Porque, assim, a partir desse dado, que ele tem a experiência dele, ele generaliza que as mulheres não querem trabalhar, que as mulheres biologicamente querem cuidar de filhos, que nós nascemos para cuidar. E isso é muito comum. Então é importante a gente trazer o dado estrutural, coletivo, da sociedade, para as pessoas refletirem sobre e se conscientizarem dos desafios de outros grupos. Porque o que acontece é que nós humanos vivemos em bolhas. A gente vive em bolha. A bolha das pessoas brancas. Eu, por exemplo, até os 16, 17 anos que eu comecei a me aprofundar no tema das iniquidades, eu não tinha uma pessoa negra no meu círculo de convivência. E eu sou da comunidade judaica, eu sempre brinco que a comunidade judaica é a bolha dentro da bolha branca, porque nós somos muito fechados entre nós. E não tem pessoas negras na nossa comunidade. Aos, acho que 14, 15 anos, um rapaz na escola, um amigo, falou o termo homossexual para mim. Eu nunca tinha ouvido falar. Isso me marcou muito. E na minha época, não vou falar a minha idade, mas o Google era a Barça, o conhecer. E aí eu me lembro que eu cheguei em casa muito curiosa e fui procurar o que era homossexual. E durante anos, olhando aquele verbete de oito linhas, para mim foi isso. Então, é muito importante que a gente rompa essas bolhas. E entender que hoje a juventude, a moçada toda que está chegando, está chegando nas empresas, na vida, muito mais conectado. Porque a hora que eles querem descobrir o que é homossexual, eles vão buscar na Casa do Saber, no TED, no Google, nos influencers. Então, a gente tem essas realidades diferentes também no mercado, na sociedade, em casa. Eu sempre falo, não é só na empresa e nos debates mais amplos que nós estamos falando sobre diversidade e inclusão. Tenho certeza, se você tiver filhos, que isso é uma conversa da hora do almoço, isso é uma conversa no grupo do WhatsApp, isso é uma conversa do BBB, do programa de... Então, assim, está a sociedade brasileira, e isso comparando com outras sociedades, de outros países, é uma das sociedades mais efervescentes em relação à garantia de direitos. esse momento atual, agora, de 2023. Todos e todas e todos estão reconhecendo e se empoderando, reconhecendo seus direitos, se empoderando dos seus direitos, e nós estamos buscando cada vez mais. A parcela da população negra nunca se viu uma forma tão direta... sempre eram grupos, né? E aí tem muitos movimentos negros e pessoas que fizeram movimentos feministas, que fizeram a diferença, até para a gente poder estar aqui discutindo sobre isso. Agora, não. Qualquer conversa, né? Você vê isso de forma muito ativa, cliente, a sociedade em geral, o consumidor, o colaborador e colaboradora da empresa. Então, a gente está exatamente no meio dessa transformação muito ativa. A gente precisa aproveitar isso para poder acelerar os ponteiros e esse avanço muito rapidamente. E aí fica até uma reflexão, né? Se você não está nesse contexto, é porque você não está realmente conectado com o que acontece no mundo. E aí está ainda num lugar muito empobrecido, que são as nossas bolhas. E não para a gente olhar para as nossas experiências ou a nossa ancestralidade, a nossa família, e negar isso. Ou achar, pelo contrário, é entender que, quando a gente rompe as bolhas, a gente amplia o horizonte. Então, a gente sabe que, dentro do nosso contexto social, a gente tem um determinado horizonte. Só que a gente não tem tempo hábil, pelo menos nessa vida, para vivenciar tudo. Quando a gente acaba tendo contato e abrindo olhos, principalmente ouvidos, abrindo olhos, ouvidos e todas as possibilidades sensoriais de vivenciar o outro e a outra, certamente a gente amplia muito mais repertório e sai do data eu. Porque, se ainda fosse dado, estava ótimo, não é, Margareth? Mas é achismo. Porque, normalmente, é um olhar quase que antropológico, porque todo mundo é da antropologia. O olhar antropológico sobre o outro, que, normalmente, é um ser a ser pesquisado, mas não é um ser a ter voz e ter suas próprias percepções. Então, esse lugar do achismo é um lugar muito empobrecido. E só com a escuta ativa, só com a vivência e o entendimento das singularidades, das diversidades e das subjetividades, até mesmo dentro do meu próprio grupo, e aí a gente vai falar das interseccionalidades, é só com esse ouvido ativo e nas diferentes formas de ouvir, tem que ser inclusivo quando a gente fala isso, é só mesmo nesse movimento que a gente enriquece as discussões e tem que discutir. Quando o ponto de vista vem só de uma direção, a gente está ainda num lugar muito de espectador, de espectadora, e na percepção de que, se o problema, então, é seu, eu não tenho que me envolver. Tem algo que acontece muito, tem um livro de Jamila Ribeiro, que é o Lugar de Fala, e as pessoas usam isso para justificar não se envolver em determinados assuntos, ou seja, não leram o livro e simplesmente pegaram alguma resenha aleatória na internet e falam, não, mas eu não estou no meu lugar de fala, eu prefiro que, se o tema for mulher, eu vou escutar. Eu até sou rodeado de mulheres, minhas filhas, eu tenho três filhas mulheres, a minha mãe, a minha avó, eu tenho certeza que seria uma pessoa espetacular num ambiente de trabalho, mas foi a opção dela ficar em casa cuidando dos filhos. Então, é sempre esse lugar do achismo e da antropologia, de olhar para o outro grupo e não respeitar e nem ser ativo na mudança do que aquela estrutura vem provocando de inequidades. E falando de gênero, o que as pessoas perguntam muito, mas o que é gênero? E aí, o sentido, eles precisam entender, sentidos biológicos, então, não é simplesmente ah, ele virou ela, sabe? As pessoas colocam também muito nesse olhar do o que eu aprendi na escola, hoje em dia, estão mudando tudo. E hoje a gente aprende que o que é escola, o que é o saber, se não é também a adaptação e o ajuste, o entendimento de que muita coisa que já passou e de muitas verdades que nós construímos, elas foram parte de um processo para a gente chegar em outras verdades no plural. Então, essa identificação de gênero, ela parte do lugar do autoconhecimento. E até a não identificação de gênero, ela parte do lugar do autoconhecimento. Então, a gente precisa entender o masculino, o feminino, sim, mas a gente precisa entender as pessoas não identificadas enquanto gênero, a gente precisa entender e as expressões de gênero, a gente precisa entender que há uma fluidez também dessa percepção de si e que é melhor para falar de si se não você mesma, se não você mesmo, se não você mesmo. E tem uma justificativa de que não, a gente não tem que entender essas coisas modernas, porque é sempre esse lugar do tipo nós construímos categoricamente identificações e categorias que estão baseados no que eu estou vendo de você, então, de uma biologia do que eu conheci, agora, o que é o desconhecido para mim, ele não é aceitável. E quando a pessoa se coloca, tipo, eu vivencio isso, eu sinto isso, eu não sou um homem, por mais que esteja escrito na minha certidão de nascimento, esse lugar da escuta, do entendimento do outro não é respeitado, não é respeitado. então, esse lugar de gênero ele é muito mutante na sociedade, mas a gente precisa entender que existem diferentes expressões e que a gente tem que estar abertos, abertas a todo momento para se entender diferentes expressões de gênero, identidade de gênero, orientação sexual que não está ligada diretamente à identificação de gênero e que, sim, ser humano tem que ser uma sopa de letrinha, senão a gente não consegue ler. Se for só ABCD, a gente não consegue ter a leitura de todas as possibilidades e leituras de si mesmo e até mesmo explicar e poder fluir na sua originalidade, na sua identidade com todas as outras interseccionalidades. Muito legal. A gente tem que entender até, só reforçando tudo que a Nina traz, que gênero ele diz respeito a representações do masculino, sociais, do masculino e feminino. Não está relacionado a sexo biológico. Então, quando a gente fala homem não chora, mulher dirige mal, se for loira, então, como eu, o maior xingamento que eu recebo é que eu dirijo a loira, eu dirijo. Isso não está relacionado essa percepção, essa atitude, fala ao sexo biológico do homem que está chorando, mas sim à representação social que a gente faz isso. Portanto, quando a gente fala de gênero, nós temos que incluir esse olhar que a Nina traz sobre identidade de gênero. E aí, acho que a gente pode fazer até um programa específico sobre identidade de gênero, mas assim, que é muito mal compreendido e muito excludente, as pessoas trans, não binárias, essas diferenças que eu e a Nina comentamos no início são imensas em termos de oportunidade e de sobrevivência. É o país que mais mata trans aqui no Brasil. Então, todos os desafios se sobrepõem quando a gente fala do público LGBTQIA, mas especialmente o T, trans, eu acompanho, tenho amigas e amigos e são vivências muito difíceis. Então, é importante dizer que gênero inclui também não binário. Nós não estamos falando só do sexo biológico masculino e feminino, mas também o não binário. E, Nina, a gente precisa também conversar com o pessoal de onde que nasceu tudo isso. Não foi ontem nem ontem ontem. O que é cultura patriarcal? Como o patriarcado se estruturou? É fundamental, como você disse também, a gente olhar para trás para entender o presente para poder modificar o futuro. Com certeza. Vamos lá? Vamos. E aí? Vamos. Vamos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto